Música Montes Claros no Norte de Minas prepara professores estaduais para ensinar música nas escolas. Metade deles receberá treinamento. A rede municipal também vai ampliar o número de educadores formados em música. Um levantamento feito pela Assembleia mostrou que apenas 10% das 518 escolas estaduais do Norte de Minas oferecem ensino de música. Uma lei federal de 2008 tornou obrigatório o ensino de música nas escolas públicas e privadas do país. Em agosto do ano passado, venceu o prazo para as escolas se adaptarem às exigências da lei. Segundo o superintendente regional de ensino, no segundo semestre, professores de artes começarão a ser capacitados para o ensino musical. Iremos convocar os nossos professores para que eles façam as suas inscrições e possam ser capacitados pelo nosso conservatório. A questão emocional é, em vários sentidos, a música é importante. Educadores presentes à audiência pública observaram que o ensino de música não terá o objetivo de formar instrumentistas, mas será usado como ferramenta pedagógica. Na formação de um ser melhor, que é o que a música realmente é capaz. O presidente da Comissão de Cultura disse que as audiências públicas querem conscientizar os jovens sobre mais esse direito, além de pressionar o Estado a cumprir a lei. A gente espera que o Estado possa oferecer imediatamente esse plano às superintendências regionais de todo o Estado para que as escolas possam trabalhar com o ensino de música com qualidade. É a forma de procurar os talentos, de despertar a curiosidade dos alunos, das crianças.